Eu maloqueiro e ela toda patricinha Só dando um jeito de chegar pertinho dela Final do ano ela curte maresia Eu com parceiro curto um baile de favela Vou dar um trampo, faço um vico na quebrada Ela de boa na foco ganha mesada E quem que diz que vilão não se apaixona? Tipo um knockout, quando vejo eu vou a lona E o que Deus uniu Ninguém pode mudar e o que ninguém viu Jamais pode estragar Se tem amor ela não precisa de dinheiro Só uma história de uma parte maluqueira E o que Deus uniu Ninguém pode mudar e o que ninguém viu Jamais pode estragar Se tem amor ela não precisa de dinheiro Só uma história de uma parte maluqueira E o que Deus uniu Ninguém pode mudar e o que ninguém viu Jamais pode estragar Se tem amor ela não precisa de dinheiro Só uma história de uma parte maluqueira Eu maluqueira e ela toda patricinha Só dando um jeito de chegar pertinho dela Final do ano ela curte maresia Eu com parceiro curto um baile de favela Vou dar um trampo, faço um vico na quebrada Ela de boa na foco ganha mesada E quem que diz que vilão não se apaixona? Tipo um knockout, quando vejo eu vou a lona E o que Deus uniu Ninguém pode mudar e o que ninguém viu Jamais pode estragar Se tem amor ela não precisa de dinheiro Só uma história de uma parte maluqueira e o que deu sumiu Ninguém pode mudar e o que ninguém viu Jamais pode estragar, se tem amor não precisa de dinheiro Só uma história de uma parte maluqueira Aí, tá ligado, né? DJ gosta isso aí mesmo, porra! O brabo é quem? DJ caiu quem, porra! Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai comer solta agora, hein? Ó, ó, é o funk da quebrada, caralho, bailando tudo